E a gente vai de a pé de um estado ao outro, é isso mesmo que você escutou, pessoal. A gente vai sair aqui agora do estado de Goiás e vai para o estado de Mato Grosso do Sul. A pé dessas roupas de presidiário aqui, muito elegantes, que serão utilizadas no nosso reality show. Olha aqui, ó, domingo, 4h52 da manhã, 4 de fevereiro, tá? O que a gente vai levar? Apenas o básico. Água, galera. Água, ó, tá vendo? É isso. 50 quilômetros, cheguei. Lembrando que esse vídeo é um patrocínio da rede M2B, que além da nossa melhor internet da região, também agora é nossa telefonia móvel. Olha aqui, ó, estamos aqui na rede M2B, ó, estamos aqui na porta do escritório. Domingão, 4h50 da manhã, partiu. Bora, galera. É, galera, 5h35 da manhã, certo? Ó, domingo. Andamos, segundo o Strava. Três quilômetros e duzentos M2B, que todo mundo já é. Tamo aí, ó, nossa mochilinha com água. Clareou, clareou, clareou. Eu acho que nós andamos papo de um 6km. Isso é surreal. Parece que era tão fácil na minha mente. É, galera, chegamos aqui, ó, motocroid aqui, a pista de motocroid aqui. Lembrando, quando eu tinha minha outra operadora, não pegava sinal aqui, tá? E agora a gente tá com a rede M2B ativa, fazendo vídeo, postando. Então, se você ainda não é M2B, venha assim. É, galera, chegando aqui na primeira parada. O que é impressionante é que a gente, sem preparo nenhum, sem treino algum, indo dormir, eu fui dormir, era três horas, você também, né? Enfim, fui dormir três horas, eu acordei 4h12, tamo aqui. E a nossa primeira parada vai ser aos... Nossa primeira parada vai ser aos 11,5km, mais ou menos, tá? Nós vamos parar pra tomar café da manhã. E, por sinal, é bolacha passatempo com água, assim. Parada pro café da manhã. Galera, de Chapadão do Céu, conheço de afazenda, né? Galera, tamo rodando o trecho aqui, ó. Isso aí, ó. Ó a soja, tanta bonita. Vou mostrar pra vocês. Olha que soja top. Olha as... Quanto horas já, Armando? 9 e 10. 9 e 10 da manhã. Estamos aqui, no meio do nada. É... Loucura, não faça isso. Ainda mais sem preparo, igual a gente veio. Mano, eu tô morto. E nós estamos a 15km dos 50. Vocês entendem? Aí, ó, galera, olha a caminhonzada aí, ó. Eu acredito que a gente tá nos 19,5km, vamos ver? É, 19,720. Vagado a gente chega lá, galera. A gente teve que parar aqui pra dar uma descansadinha. Deixa eu te falar, galera, resumindo. O papo tá brabo mesmo aqui, hein? Tá pesado. Nós andamos aqui praticamente 20km e já tá mocinho. Imagina os outros 30. Descansar aqui uns 10 minutinhos, tá? Olha aí, ele aí, ó. Rio Prata, Chapadão do Céu Goiás. Bonitão. Galera, depois vocês veem um vídeo no YouTube aí de 1 minuto e meio, 2, falando, ah, isso aí é muito fácil, mano. Os caras estão reclamando à toa. Seis horas e 39. Olha aí, mano. É, isso aí, galera. Dê valor, dê um like nesse vídeo. E aí, galera. Vai ajudar. Tá chovendo, né, Ivinhinho? Tá. Subida aqui do Porto Cristal. Chapadão do Céu Goiás. Agora é chuva fazer o fim. Por que isso é chovendo? Tá vendo? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, galera, chegamos. Mostra ali, ó, chefe. Ó, o mesmo. Rapaz, eu vou falar pra vocês, não é fácil não, né? Né, Juninho? É como você achou? Fala aí, dá o seu depo. Não, que assertivo. Dói os pés muito, dói muito. Você viria novamente? Ai, mano, vou falar pra vocês, hein? O trem, o bagulho é doido, hein?